Olá meninas, bom dia, tudo bom? Fiquei sabendo que aqui no YouTube, a maioria dos YouTubers que são bonitos, os YouTubers sexys, tipo o Gusta, o Luba, os YouTubers que são bonitos, gostosos, é, são bem aparentados, eles costumam ganhar mais visualizações, mais inscritos, mais likes, então, estou me juntando a eles, a partir de hoje, o conteúdo não será mais de humor, e sim de beleza, mostarei pra vocês toda a minha beleza, minha garra, toda a minha sensualidade, porque afinal das contas, meu maior público são de mulheres, então, meninas, acostumem, porque a partir de hoje, vocês vão se deslumbrar com tanta beleza. Meu Deus do céu, tá aflição, gente, só de, só, só de começar a ver o vídeo da aflição. É uma tatuagem que o cara tá fazendo no meio da rua, usando um saco plástico, como luva, e o tatuado, o cliente tá limpo, usando um pano de chão, pra limpar a tatuagem, um pano de chão, meu Deus, ai, Jesus, me arrebata, eu não aguento, Jesus, queima a terra seu, queima essa terra, então, quero pedir pra você, que ainda não é inscrito, se inscrever, deixar o seu like, porque, não, tem que deixar, gente, tem que deixar o like, porque pra eu ver, pra eu ver esse vídeo, e aguentar a dor, meus olhos cingram, meu coração chega a faltar o ar de ver essa cena, então, se você não deixar o like nesse vídeo, você não tem coração, você tá fazendo parte disso, Você está a favor dessa chacina, meu Deus, dermatológica, não faz isso, então se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo sua indignação, vamos fazer um protesto, vamos pra rua, gente, se você for pra rua por causa de 20 centavos, você tem que vir pra rua por causa disso, são crimes, isso não pode acontecer, vamos assistir, vamos assistir, olha como começa a cena da tatuagem, meu Deus, ai, meus olhos, um saco plástico na mão direita, olha só, gente, o saco plástico nunca vai ser uma luva, nunca, nunca, Mas como ele é impermeável, né, em certas ocasiões, não tem luva, vai um saco plástico, isso tá certo? Nunca vai tá certo, mas por que que o indivíduo tá com o saco só numa mão? O vídeo nem começou, a gente já tá tendo um react, é o seguinte, ó, o vídeo tem um minutinho só, então a gente vai assistir, depois eu vou até, vou, 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 eu vou fazer alguma coisa, vamos ver se eu vou, vamos, 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 Ele é doido, ele é muito doido Doido demais Doido demais Se Deus não quiser, você vai perder seu braço Ai, que vontade de pausar pra ficar falando desse vídeo Ai, cara, tem uma calçada ali, uma calçada A calçada Ah, dessa porra não, não, não dói com essa aqui não, pra você tá aí de boa, pra mim eu tremi que nem um, que nem um jegue velho E a primeira porra Ele treinou Acabou? Ai meu Deus, que tortura, eu não aguento, gente, eu não aguento isso Gente, pelo amor de Deus, não fica mandando essas coisas pelo Instagram não Você aí, você tem nojo de, sei lá, de pus, secreção, fezes? Então, pra mim é a mesma coisa, meu coração chega a acelerar, gente, bota aqui a mão no coração, bota aqui, bota aqui na mão, ó, tá sentindo? É isso que eu tô sentindo, meu coração acelerado, eu não aguento, por favor, ok, me ajude Vamos lá, vamos comentar essa desgraça, esse pecado Gente, é por isso, descobri, é por isso que Deus não gosta de tatuagem Tem como? Um ser tão maravilhoso, Deus todo poderoso em sua plenitude, o ser unigênito Unigênito existe, amor? Unigênito, primogélito, onisciente, onipresente, único Ele vai gostar de uma coisa dessa? Não tem como, ele preza pela nossa saúde É um documentário aqui de um, de um dor, de doente É, de doente mesmo Olha isso, velho, ele tá usando um saco plástico numa mão Como se fosse substituir uma luva e na outra, onisciente Não, não, na direita, na direita é importante Já na mãozinha, não, na mãozinha aqui, ó, vamos aqui no tato, não precisa de luva, não A mãozinha tops Velho, ele tá cheio de tinta na mão esquerda Tinta com sangue debaixo da unha Se um for só no positivo, tá todo mundo positivo E vamos ficar todo mundo positivo, positivo é bom Ficar positivo é bom Diga, galera do YouTube, ele é doido ou não é? Ele é doido, diga, galera do YouTube, ele é doido ou não é? Ele é doido Olha como ele passa com isso, uma vez, velho Olha como é que ele passa, um pano de chão, velho Isso é um pano de chão Meu Deus do céu, cara Não, 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 e outra coisa, pra quem não reparou ainda Isso aqui, quem tá usando como se fosse uma máquina de tatuar, como se fosse uma biqueira Isso aqui é um pincel, ele quebrou a ponta de um pincel e colocou uma agulha ali, não sei o que ele colocou Meu Deus do céu, tá tudo errado, ele tá no meio da rua, com um saco na mão Gente, eu vou falar aqui, ó Chega, chega, ele tem razão A partir de hoje eu vou mudar meu método de trabalho Enquanto eu tatuar, o próprio cliente vai limpar a tatuagem Eu tô perdendo tempo, isso aqui tempo é dinheiro Enquanto eu tatuo, vocês vão limpar as próprias tatuagens Tá, gente, é o que? Bagunça, né? Não Não é bagunça, não Olha ali, cara, isso tá tatuando debaixo de uma escada Cheia de mofo, poeira, passou rato, passou barata, passou tua ex Ai, meu Deus Gente, escuta o seu sozinho Vocês perceberam? Não, escuta só mais uma vez Vocês sabem o que é isso aqui? Eles são da Hydra Vocês não lembram da Hydra no filme do G.I. Joe, o cara que fica assoviando? Isso aqui, gente, eu sabia Eles são vilões, isso aqui não é tatuador Porque eu pensei Eu pensei que era um tatuador, um profissional Mas não é Agora sim eu descobri Esse assovio aqui, pra quem não sabe É o assovio de um vilão lá do G.I. Joe que trabalha pra Hydra Sabe a Hydra? Dos Avengers? Então, Sevenfolds, então é isso aqui, gente Tá explicado É um vilão O cara vai falar que a tatuagem não dói E o tatueiro fala que É, mas é claro Eu treinei igual o Jag Mas treinou igual o Jag mesmo, filho Porque tá tudo errado Tudo, tudo, tudo errado Mas olha só Não é de todo mal, né Ó Tá com xilocaína Tá com xilocaína Tá com xilocaína Faz todo sentido agora Show Ele tá usando um saco plástico Do Guanabara O cliente tá limpando a tatuagem Como se não houvesse amanhã Com um pano De chão Eles estão embaixo de uma escada Catarrenta No meio da rua Mas a gente tá usando xilocaína Meu Deus É melhor que eu esse rapaz Por que eu não uso xilocaína? Se ele Cadê o taco do Cauê Pra quebrar isso aqui, gente? Não dá Vou comprar um taco Lá da loja do Cauê Dessa vez não vou nem fazer Uma crítica contra esse vídeo Porque não tem como Não tem como O cara tá usando xilocaína Tá super beneficente pra ele Gente Se vocês quiserem Que eu traga mais conteúdo assim Me mandem no meu direct Me mandem nos comentários Que eu vou procurar Eu leio todos os comentários Vocês veem que eu dou o coração Aqui nos comentários É porque eu leio todos Todos, todos, todos Me mandem nos comentários Que eu vou sofrer junto A gente vai sofrer junto Aqui, ó Coladinho aqui, ó Vamos sofrer junto com isso Obrigado aí Quem tem deixado os likes Obrigado quem tem se inscrevido Obrigado a todos vocês Vocês são maravilhosos Até o próximo vídeo Tamo junto Tamo junto E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau